As delegacias de repressão de crimes cibernéticos do Distrito Federal e de Goiás realizaram operação conjunta, logrando prender grupo criminoso que atuava na ativação de linhas pré-pagas de forma fraudulenta. O esquema era feito da seguinte forma, todos os indiciados que foram presos eram funcionários de uma empresa de telefonia e, valendo-se dessa condição de funcionário, conseguiam ativar linhas pré-pagas, obtendo da empresa, erroneamente, comissão por essas ativações e, posteriormente, repassando essas linhas para promoção de atividades criminosas, tais como a prática de estelionatos com envio de vírus, alguns desses malwares. Até o momento, já foram identificadas quase 19 mil linhas que foram ativadas de forma fraudulenta por parte desse grupo. Também foi constatado um prejuízo aproximado de quase R$ 94 mil por parte dessa empresa de telefonia, em razão do errôneo pagamento de comissão decorrente dessas ativações. Foram cumpridos, simultaneamente, nos estados de Goiás e do Distrito Federal, sete mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão temporária.